Olá meus amigos do canal Palpites Sports Galera para esta segunda-feira dia 14 de outubro de 2024 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei algumas possíveis zebra E no final do vídeo eu vou deixar dois bilhetes prontos Então antes de mais nada peço a você que se não estiver inscrito no canal já se inscreva Ative também o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo assim que ele for postado E peço também que deixe o seu like porque me fortalece demais E agora sem mais delongas vamos dar início com os palpites para esta segunda-feira Vamos começar lá pela Liga das Nações da UEFA Liga A, jogo entre Alemanha contra Holanda A partir do começo às 3h45 da tarde Aqui é um jogo ótimo para o mercado de ambas marcas Porque são seleções de muita qualidade E a maioria dos jogos da Alemanha sempre bate ambas marcas Os últimos jogos aí da Holanda do mesmo jeito Outra coisa também Galera, sempre que as duas seleções se enfrenta A promessa é de jogos movimentados em gols Porque de 5 confrontos que teve da Alemanha contra a Holanda Bateu ambas marcas em todos os 5 jogos Como vocês podem estar observando aí Então a gente segue o bom retrospecto Melhor opção Ambas equipes marcas pagam no ponto 53 Outra boa opção vai ser vitória da Alemanha Pagam no ponto 80 E um possível placar exato 3x2 para a Alemanha Pulamos agora para a Bélgica contra a França A partida começa também às 3h45 da tarde Aqui é mais um jogo bom para ambas marcas São seleções de muita qualidade E que sempre vem marcando gols com frequência Os últimos jogos ali da Bélgica Sempre batem ambas ou mais de um gol e meio A maioria dos jogos da França do mesmo jeito Então vou de melhor opção Ambas equipes marcas nessa partida Pagam no ponto 67 Outra boa opção Empate anula a favor da seleção da França Pagam no ponto 65 E um possível placar exato 2x1 para a seleção da França Pulamos agora para a Bósnia contra a Hungria A partida começa às 3h45 da tarde Mais um jogo bom para o mercado de gols Porque na classificação Se as duas equipes quiserem ter chance de se classificar Vão ter que vencer esse jogo a todo custo Porque a Hungria pelo grupo 3 Está na terceira colocação com apenas 2 pontos E a Bósnia está ocupando a última colocação com apenas 1 ponto Eu prestei bem atenção que na maioria dos jogos da Bósnia Sempre bate mais de um gol e meio ou ambas A maioria dos jogos também da Hungria Sempre bate mais de um gol e meio ou ambas Então eu vou seguir o bom retrospecto Melhor opção Mais de um gol e meio Pagando ali 1 ponto 36 E outra boa opção Ambas equipes marca Pagando 1 ponto 83 E um possível placar exato 2x1 para a seleção da Hungria Pulamos agora para a Itália Contra Israel A partida começa às 3h45 da tarde Aqui galera temos uma seleção italiana muito favorita Porque a seleção do Israel De fato é bem abaixo tecnicamente E já vem de 3 derrotas consecutivas Diferente da Itália Que vem de 3 jogos que não perde E nesse confronto joga em casa Tem um apoio total do seu torcedor Então o ideal dessa partida Seria a vitória da Itália Mas a cotação está muito baixa Então a gente coloca nesse jogo Para sair 3 gols ou mais A gente coloca aí Partida acima de 2 gols e meio Pagando 1 ponto 53 Opção mais arriscada Vitória da Itália No primeiro tempo Pagando 1 ponto 57 E um possível placar exato 3x0 Para a seleção da Itália Pulamos agora para a Liga das Nações da UEFA Liga B Jogo entre Islândia contra Turquia A partida começa às 3h45 da tarde Aqui é um confronto que me interessa O mercado de ambas marcas Porque são seleções Que sempre marcam gols com frequência Os últimos 2 jogos ali Da Turquia bateu ambas marcas A maioria dos jogos da seleção da Turquia Do mesmo jeito Lembrando que no confronto que teve Da Turquia contra a Islândia A Turquia jogando em casa A Islândia marcou gols Ela perdeu Mas ela marcou gols Ela perdeu ali por 3x1 Tá certo? E na classificação Do grupo 4 A Turquia está na primeira colocação E a Islândia também está na briga Pela primeira ou segunda colocação Porque a Islândia está na terceira posição Com 4 pontos Tá certo? Então a melhor opção para esse confronto É ambas equipes marcas Pagando o ponto 80 Opção mais arriscada Aí se você quiser se arriscar Você pega vitória da Turquia Pagando o ponto 75 Já que na minha opinião A Turquia é um pouco melhor Tecnicamente do que a seleção Da Islândia Tá certo? E um possível placar exato 2x1 para a seleção Da Turquia Polamos agora para a País de Gales Contra Montenegro A partida começa às 3h45 da tarde Aqui temos uma seleção de País de Gales favorita Uma seleção que de 5 jogos Só tem uma derrota Numa grande fase O único problema É que o País de Gales empata muito De 5 jogos ele empata ou 3 Mas a seleção de Montenegro É uma seleção muito fraca Tecnicamente E já vem de 5 derrotas consecutivas E o País de Gales Nesse confronto Joga em casa Tem um apoio total De sua torcida Na classificação Do grupo 4 O País de Gales Ele tá na briga Pela primeira colocação Ou segunda Ele é o segundo colocado Com 5 pontos Ele é o Segundo colocado Com 5 pontos Como vocês podem estar vendo aí E o Montenegro É o saco de pancadas Do grupo né É o último colocado Com 0 pontos Então a melhor opção Vai ser vitória Do País de Gales Pagando 0.57 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando 0.75 E um possível placarizado Para esse jogo 2x0 Para a seleção Do País de Gales Polamos agora Para a Ucrânia Contra a República Tcheca A partida Começa Às 3h45 Da tarde Aqui é um jogo Ótimo Para o mercado De gols Porque na classificação Do grupo 1 A República Tcheca Tá na segunda colocação Com 6 pontos A Ucrânia Tá na quarta colocação Com 3 pontos Se a Ucrânia Vencer esse confronto Ela empata Com a República Tcheca E também com a Georgia Que ambas estão Com 6 pontos Tá certo Então é um jogo De extrema importância Para as duas seleções E vão querer a vitória A todo custo Não acredito que Que seja uma partida Para sair poucos gols Pela necessidade De vitória Das duas seleções Então na minha opinião Sai dois gols Ou mais Nessa partida Melhor opção Mais de um gol e meio Pagando ali 1.35 Opção mais arriscada Ambas marcas Pagando 1.80 E um possível Placarizado Para esse jogo 2x1 Para a República Tcheca Pulamos agora Para a Liga das Nações Da UEFA Liga C Jogo entre Estônia Contra a Suécia A partida começa Às 3h45 Da tarde Aqui temos Uma seleção sueca Favorita Demais Porque a Estônia É uma seleção Bem abaixo Tecnicamente A Suécia Vem de 3 jogos Sem perder Na classificação A Suécia Tá liderando o grupo Com 7 pontos A Estônia Tá na terceira colocação Até tá bem no grupo Tem ali 3 pontos Mas é uma seleção Muito fraca Comparando com a Suécia Então o ideal Desse jogo Seria a vitória Da Suécia Mas a cotação Tá muito baixa Então a gente Coloca nesse jogo Pra sair 3 gols Ou mais Melhor opção É mais de 12 gols E meio Pagando 0.57 Outra boa opção Vitória da Suécia No primeiro tempo Pagando 0.62 E um possível Placar exato 3x0 Para a seleção Da Suécia Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Brusque Contra Ituano A partida começa Às 6 E meia da noite Aqui é um jogo ótimo Para o mercado De gols Eu sei que são equipes Que não tem aquele costume De fazer jogos Com uma média De gols alta Como vocês podem Estar observando aí Mas na classificação As equipes brigam Das duas equipes Então vou de melhor opção Mais de 1 gol e meio Ele sai Ele sai da zona De 8 pontos Ele fica a 2 pontos Do Brusque Ele ganhou 3 Ele ganhou 3 e empatou 2 Como vocês podem Estar observando aí Tá certo E é isso galera Os palpites Foram esses E agora vamos dar início Com as possíveis Zebra Desta segunda-feira Vamos dar início Vamos dar início Agora com as possíveis Zebra Que eu selecionei Para vocês Para esta segunda-feira A primeira Lá pela Liga das Nações Da UEFA Liga B A Albânia Para surpreender A Geógia Pagando 4 Uma zebra Muito boa Porque Na classificação Do grupo 1 Se a Albânia Ganhar esse jogo Empata com a República Tcheca E empata também Com a Geógia É uma seleção Que ainda fica com chance De se classificar Na primeira colocação Ou segunda posição Tá certo E por que não A Albânia Não conseguir surpreender Pagando 4 Beleza Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira B Encerramento O time do Quindio Para surpreender O Cucuta Deportivo Pagando 4 Mais uma zebra boa Porque O Quindio Ele tá jogando bem Já somos o que? 4 jogos que Não perde Como vocês podem Tá vendo aí E por que não O Quindio Sendo zebra Não conseguir surpreender Pagando 4 Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira A Encerramento O time do Independiente De Medellín Para surpreender O América de Cali Pagando 5 Mais uma zebra boa Porque o time do Independiente Ele não tá jogando Tão mal Já soma dois jogos Que não perde Tá certo E como ele vai ser zebra Nesse confronto Por que não Ele não surpreender Fora Pagando bem Pagando 5 Próxima zebra Próxima zebra Lá pela América do Norte E Central Liga das Nações Da CONCACAF A seleção de Honduras Para surpreender A Jamaica Pagando 4 Ponto 10 Mais uma zebra boa Porque a Honduras Não tá jogando Tão mal 5 jogos Ganhou 3 E perdeu Apenas 2 Por que não A seleção de Honduras Não conseguir surpreender Pagando 4 Ponto 10 Última zebra É a seleção de Cuba Para surpreender A seleção de Trinidade E Tobago Pagando 4 Ponto 33 Mais uma ótima zebra São seleções Que estão oscilando muito Como vocês podem Tá observando aí Quem vai ser zebra Na partida É a seleção de Cuba E por que não Ela não conseguir surpreender Fora Pagando 4 Ponto 33 E um aviso Muito importante Família Não vou investir alto Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Tá certo E é isso As zebras foram essas E agora vamos dar início Com os bilhetes prontos Desta segunda-feira Vamos dar início Com o primeiro bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta segunda-feira Foi a sua ótima dupla De gols Que tem aí No jogo da Estônia Contra a Suécia Partida acima De 12 gols e meio Pagando 0,50 E 9 E no jogo da Itália Contra o Israel Partida também Acima de 12 gols e meio Pagando 0,50 E 6 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Tá certo E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E agora vamos dar início Com o segundo E o último bilhete pronto Vamos dar início Agora com o segundo E o último bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta segunda-feira Foi mais uma dupla Que tem aí No jogo da Alemanha Contra a Holanda Partida de ambas marcas Pagando 0,50 E 4 E o País de Gales Para vencer casa Pagando 0,50 E 9 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Tá certo E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer O canal Tá certo E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui